Olá meu povo, bom dia! Este é o meu, é o seu, é o nosso canal Coisas do Sertão Vlog Estamos aqui diretamente da Perimetral, pessoal, onde o pessoal está trabalhando Lá na frente está a catrepelha, o trator cortando a terra A pipa aguando, estão trabalhando aqui nessa parte Que fica aqui próximo ao André Gadelha Estão pegados aqui, gente, para render a terra planagem Eu passei agora lá Onde está sendo feita a conclusão Da ponte, passei lá agora, o pessoal está pegado lá Estão ainda tirando as bases do chão, botando em cima das carretas E a machada eu vou lá fazer outro vídeo, viu? E viemos aqui agora fazer o vídeo aqui da Perimetral O pessoal está trabalhando, né? A catrepelha, o trator E o carro-pipa aguando, né? Então peço a vocês aí que curtam, deixem aquele like Mandar um alô para meu amigo aí todo especial Meu amigo Francisco Honorato Diretamente de Curitiba Obrigado, Francisco Honorato, pela aquela força que você tem cuidado aqui sempre no canal, viu? Estamos aqui acompanhando a obra da Perimetral Não só eu também, como tem Francisco Eliseu O Gago da Roça também está acompanhando Olha aí, pessoal Lá vem ali a catrepelha Espalhando aqui essa pissarra, né? Aqui, essa parte aqui, gente Já tinha muito serviço adiantado aqui, viu? Já tinha muito serviço adiantado aqui nessa parte E... Eu acho que agora eles vão concluir essa parte aqui, né? E o canal Correio do Sertão Vlog está aqui, viu? Acompanhando, gente, ó Essa parte aqui Aí está a catrepelha, né? Espalhando a terra E o trator cortando E o canal Correio do Sertão Vlog aqui acompanhando, viu? Vamos deixar o like Vamos deixar a inscrição Vamos deixar um comentário O que vocês estão achando aqui da obra, viu? Aí está o trator cortando a terra Coisa do Sertão Vlog Acompanhando aqui as obras da Perimetral Em Souza No Sertão da Paraíba Aqui Estão trabalhando aqui na parte Onde fica aqui o bairro André Gadelha, viu? E o bairro André Gadelha, gente Está sendo beneficiado com a rua asfaltada, viu? A rua principal aqui Já tinha algumas ruas que tinham sido asfaltadas, né? Era asfalto sobre terra, né? Feito terraplanagem E ontem começaram a fazer Asfalto Sobre calçamento aqui, viu? No bairro André Gadelha Está sendo beneficiado Souza Vai virar outra cidade, viu? Está virando outra cidade, né? Por causa que São muitos bairros, né? Que receberam asfalto, né? Sobre calçamento E alguns bairros Recebendo asfalto Sobre Terra que está sendo feita Terraplanagem, né? Então é isso aí, galera Canal Coisa do Sertão Vlog Diretamente aqui da Perimetral Em Souza No Sertão da Paraíba Vamos deixar o like Quem não foi inscrito Se inscreva É de graça Não custa nada, viu, gente? É isso aí, minha gente Vamos dar um alô para meu amigo Geraldo Santos Lá em Manaus, né? Valeu, Geraldo Santos Valeu, Francisco Honorato Lá de Curitiba Sempre dando aquela força Aqui para o canal Mandar um alô para Gilberto Nóbrega Também lá em Manaus Mandar um alô para meu amigo Do canal Erialdo Exidório Francisco Eliseu Gago da Roça Canal Dinâmica Em Focos, né? Olha aí, minha gente Está com a trepilha aqui Cortando a terra Espalhando, né? E o canal Coisa do Sertão Vlog Acompanhando, viu? Bora aqui, bora, galera É isso aí, meu povo Mandar um alô para o canal Dinâmica em Focos, né? Mandar um alô para o canal FHM Reciclagem Mandar um alô para meu amigo Israel lá em Pentecoste Do canal Riqueza do Sertão Mandar um alô para meu amigo Manuel Ferreira Do canal Coisa do Nordeste Pernambucano Lá em Saloá, Pernambuco Mandar um alô para O canal Nordestino Sonhador Lá em São Paulo Mandar um alô para Família Lagoana Rapaz, também lá em São Paulo O canal Família Lagoana E é isso aí, galera Estamos aqui direto Da perimetral Em Souza Mostrando aqui com exclusividade Canal Coisa do Sertão Vlog Quero agradecer a todos vocês, gente Que estiveram aqui com nós Até agora Deixa o like Deixa o comentário Quem não for inscrito Se inscreva E logo mais Vamos fazer um vídeo também lá Lá onde está sendo feito O serviço Das bases, né? Que está sendo colocada Sobre a ponte Da perimetral Valeu, galera Aquele abraço Peço perdão Desculpa aí Aqueles que não falaram O nome aqui, né? É muita gente Eu ia passando aqui por acaso E vi aqui As máquinas trabalhando Dei uma paradinha aqui E é isso aí Estamos juntos e misturados Valeu Um abraço De zero a mil Para não esquecer de ninguém, viu? Estamos juntos e misturados Canal Coisa do Sertão Vlog Diretamente da perimetral Em Souza No Sertão da Paraíba Valeu, galera Tchau, tchau